Um trabalho estratégico das forças de segurança da região leste mineira prendeu o homem de 51 anos, que matou duas mulheres na zona rural de Ubaporanga. O criminoso foi encontrado no córrego Volta Grande, em Vé de Minas. O caso ganhou repercussão nacional e a motivação dessa ação criminosa está sendo investigada. A reportagem está aqui, pode balançar. As buscas pelo homem de 51 anos começaram logo após o crime e duraram aproximadamente 48 horas. Foram empenhados militares de cinco cidades, polícia civil e o helicóptero da polícia militar que sobrevoou a região. Segundo a polícia, o suspeito foi preso quando chegava em um comércio na zona rural de Imbé de Minas, no Vale do Rio Doce. Denúncias anônimas ajudaram as polícias a prender o homem. Pelas características físicas, que ele estava usando a mesma roupa do dia do fato, a gente conseguiu fazer a abordagem. No momento não reagiu, não estava armado. Ao conversarmos com ele, ele acabou confessando onde estaria a arma, que estava bem alta no cafezal, deslocarmos até o local. Apreendemos a arma, fizemos o recolhimento da arma. Forseiramente passamos com ele em um posto de saúde, que reclamava que tinha feito uma cirurgia recentemente, que estava com algumas dores e tal. E, forseiramente, encaminhando aqui para a delegacia. Imagens gravadas por meio de um celular mostram as viaturas passando por piedade de Caratinga após a prisão do criminoso. Já essas outras imagens registram o momento em que civis e militares chegam com o homem à delegacia. O duplo homicídio foi registrado em São Sebastião do Batatal, zona rural de Ubaporanga. As vítimas são Maria Lúcia Pereira Coelho, de 58 anos, e Geralda da Costa Lourenço, de 60 anos. Maria Lúcia era sogra de um dos filhos do homem. Ela foi assassinada após ele discutir com ela no terreiro de um vizinho. Já a segunda mulher foi morta a tiros porque teria se recusado a comer um pedaço de queijo oferecido pelo suspeito. O homem também teria tentado contra a vida de outra mulher. Após o crime, o homem fugiu em um veículo, mas abandonou o carro em uma estrada e seguiu a fuga por uma mata. A polícia militar explicou que ele estaria transtornado por não aceitar o fim do casamento e considerava os filhos culpados. Ele culpava os filhos pelo fim desse relacionamento, que ele estava não permitindo que ela retornasse. Correto? Então ele chegou lá, segundo os próprios filhos, para ceifar a vida dessas pessoas, dos filhos. Como não encontrou, ele teve uma discussão com a sogra do filho. A sogra do filho, no terreiro de um vizinho. Uma casa vizinha. E após ele discutir, a senhora discutiu com ele, ele foi até a casa dele e retornou armado. Retornou armado e numa fúria tremenda, segundo a testemunha, ele efetou vários disparos, cerca de 15 ou mais disparos. A arma utilizada pelo criminoso foi encontrada em um cafezal. Três munições foram apreendidas. De acordo com a polícia, a informação de testemunhas é que o homem era uma pessoa de má conduta, principalmente com os vizinhos. Uma pessoa de difícil convivência, uma pessoa violenta, apesar que a gente da polícia militar não tinha esse conhecimento, porque as pessoas não traziam essas informações para a gente. A gente não sabia desse indivíduo local, mas que ele seria uma pessoa que estava atemorizando, a pessoa de má conduta com os vizinhos, a gente não tinha esse conhecimento. Porque os próprios filhos que sofriam aversões, ameaças, os vizinhos não relatavam para a polícia militar, não faziam a denúncia com medo. Por exemplo, o filho dele falou que se ele fosse preso, a arma apreendida, aí voltaria para casa, depois pagaria uma fiança e voltaria para casa mais transformado. Então o pessoal não denunciava por isso. A polícia civil representou pela prisão preventiva dele. Eu representei pela prisão preventiva dele, com fundamentos na garantia da ordem pública, como o Tenente Arcuso falou, as pessoas estavam muito temerosas, uma pessoa aparentemente instável psicologicamente, armada, bem como com fundamentos na aplicação da lei penal, tendo em vista que ele estava foragido e indicava que não ia se apresentar e não queria colaborar com a justiça. O delegado Sávio Moraes ainda frisou quais serão os próximos passos das investigações. Serão dados os próximos passos das investigações, para elucidar a dinâmica do crime, a motivação, bem como realizar a oitiva dele. E ao final do inquérito, a princípio, indiciamento por dois homicídios qualificados, consumados e uma tentativa de homicídio qualificado. Se confirmar aí a expectativa dessa capitulação, vai tomar uma pena bem pesada, provavelmente. Agora, disseram ali alguma coisa importante, os policiais, tanto a Polícia Civil quanto o representante da Polícia Militar, disseram que a comunidade tinha conhecimento de ser uma pessoa de péssimo convívio. Mas a pessoa fica reticente, ah, não vou denunciar, como disse o Tenente Lippo, que ele vai só ser chamado, daqui a pouco está de volta e vai voltar mais violento ainda. Mas, pelo menos, alguém teria conhecimento, né, de que tinha um indivíduo de alta periculosidade lá na região, né, que não estava dando certo com os vizinhos, que talvez tenha ameaçado um ou outro, né. Independente de estar com arma registrada, né. A arma pode estar registrada em nome dele ou de outra pessoa, mas ninguém tem autonomia e autorização para ficar andando com a arma dessa forma, né. Uma coisa é posse, outra coisa é porte, e outra coisa é andar com a arma de qualquer maneira e sair atirando para fora, né. É, mas foi preso, né. Foi preso. Aí. Que tragédia para o Baporanga, né. Na zona rural ali, ó. Que tragédia, né. Quer dizer, dois homicídios consumados e um tentado. Cometidos por um indivíduo só. Será que ele estava procurando? Não, filhos disseram isso, né. Estava procurando os filhos, então, do pessoal da casa. Quer dizer, se encontram, então, teria matado mais gente. Porque ali ele está com... Olha lá. Olha ali. É... Se ele tem munição para colocar em todos esses carregadores aí, ele estava com bastante condição de execução, né. É. A gente está vendo ali apenas três munições, né, não deflagradas. E três cartuchos, né. Aí, não sei se está sem munição. Ao que tudo indica, ele sem munição. Mas se estava com três cartuchos, provavelmente deve ter guardado munição no outro lugar. Isso é um perigo, né. Arma de fogo na mão de quem entra super parado. É um perigo, né. É um perigo. É. Isso, cara. Repercutiu isso, né. Fez lembrar aquele outro caso lá, que o pessoal de São Paulo está comparando lá com a situação do Lázaro, né. É, não, mas... É... Mas na época que aconteceu o caso do Lázaro, eu comentei aqui. Se o Lázaro tivesse dado o azar de fazer isso aqui em Minas Gerais, ele ia ver. Ele não durava dois dias. Essa confusão toda que ele fez. Aqui não tem, não. Que dia que foi esse crime aí? Explenção falando de Baporanga. Vocês lembram aí, produção? Hoje é sexta-feira, né. Foi terça? Terça ou quarta, né. Olha só. Já está preso. Ah, a Polícia de Minas não brinca não, viu. Tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar, né. É, ainda mais trabalhando junto. Aí, meu, vai helicóptero em cima. Aqui não. Aqui não. Tchau. Tchau.